Música Eu sou servidor, eu sou, cansei de trabalhar E Adriano não pagávamos a luta Sou, sou servidor, eu sou, cansei de trabalhar E Adriano não pagávamos a luta Não tem erro Eu tiro o meu salário e eu tiro o seu sossego Não tem erro Eu tiro o meu salário e eu tiro o seu sossego Seu servidor eu sou, eu sei de trabalhar, via de ano e não pagamos a luta. Seu servidor eu sou, eu sei de trabalhar, via de ano e não pagamos a luta. Não venha, reja, você tira me saor e eu tiro sempre sempre. Não venha, reja, você tira me saor e eu tiro sempre sempre. Boa! 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 Fecha aqui o dono! Eu quero! Eu quero! Você acaba já recebeu! Já recebeu! Já recebeu! Já recebeu! São garotos, caramba! Já recebeu! É, já recebeu! Já faça! Já faça! Já faça! Já faça! Bora, faça! Bora! Bora! Abaixa! Bora! Abaixa! 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 Na ponte, no centro de Cabo Frio, tomaram a cabeceira da ponte, o trânsito está completamente parado. É o funcionário público reivindicando os seus direitos. É o funcionário público reivindicando os seus direitos. Atenção, os profissionais de educação acabam de abrir passagem para a ambulância, priorizando a vida do munícipe. Vamos ouvir o canto reivindicatório deles. É a polícia militar organizando o evento, fazendo com que o trânsito transcorra normalmente. É a polícia 25º Batalhão orientando o trânsito.